Aqui no Artesanato a gente aprende a fazer coisas lindas, fáceis de fazer segundo a Tatinha, que até eu vou conseguir. Vou fazer pra trabalhar hoje. Ela falou que vai me colocar pra trabalhar. Tô achando ótimo, não tô achando ruim não. Mas pra fazer aquela árvore linda como aquela que você fez, que é uma decoração pra quem muitas vezes mora em apartamento, um espaço pequeno, pra escritório, loja. É. Ó, primeiro a gente vai ter que tratar o feltro. Hoje a minha proposta é ensinar vocês a tratarem o feltro. O feltro ele é bem maleável, ele é molinho e ele cede. E se você puxar, ele estica. Ó, se você puxar, ele dá essa esticadinha assim, ó. Então, pra ele durar mais, pra ter uma maior durabilidade, pra você conseguir limpar ele com mais facilidade, a gente trata ele. E ele fica durinho. Pega ele pra você ver a diferença desse daí pra esse daqui. Olha, durinho. A receita é simples. Olha, nem... A gente... Feltro, mal você toca, ele já dobra, né? Esse aqui não tá dobrando. É, ele tá durinho. O que que é? Duas colheres de cola branca e 300ml de água. Você faz e você pode guardar. Você vai mexer. Você vai tratar o feltro escuro. Você vai usar essa água só pra feltro escuro. Ah, só pra feltro escuro. É, você vai tratar... O branco você tem que ser a primeira vez. Branco não dá pra você usar de novo com o branco. Entendi. Você pode usar com outras cores. Você trata, você aperta o feltro. Tem que ser bem apertadinho. Duas colheres de cola branca, daquela forte lá, daquela boa, pra refresar lato. É, cola branca. E 300ml de água. Isso. Aí você vai querendo fazer mais, você vai dobrando a receita. Tá. Pode dobrar. Aí você deixa ele secar, não pode pôr no varal assim. Se você colocar no varal assim, você vai... A cola vai descer. E aí aqui vai ficar dura e aqui não vai. Ah, entendi. Então você coloca no varal, aquele varal de chão, ou você coloca em um plástico assim, ó. Em algum lugar e deixa ele sempre deitadinho. Tá. Feito isso, ele vai ficar durinho. Gostei disso. Durinho, ele você vai passar a ferro. Porque tá vendo que ele fica todo cheio de marquinha que a gente espremeu? Passa o ferro, ele vai ficar firme assim, ó. Nossa. Ficou firme, aí você vem com o molde, você risca. Posso só mostrar de novo que ficou firme? É que ele tava mostrando o mole ainda, olha. Ele ficou durinho, ó. Ficou parecendo um papel. E um papel com uma gramatura... Boa. Boa. Aí você vai pegar o molde e você vai riscar. Eu tô usando a caneta fantasminha, que a hora que você aquece com o calor, ela apaga. Riscou, cortou. A gente vai riscar, não vou precisar cortar aqui, mas é simples. Riscou, você corta. Aqui vai fazer, eu deixei até no molde, que aqui vai ficar aberto, que a gente vai fazer a base. Riscou, cortou, a gente vai costurar. Só vai dar a volta, pontinho caseado, é bem simples. Vou fazer só esse pedacinho. Eu deixei só esse pedacinho aqui pra mostrar que ele tratado, ele não fica duro, dá pra você costurar normal. Ah, e eu pensei que ficasse. Não fica, ó, ele fica super fácil de costurar, não tem dificuldade nenhuma. Mas gostei dessa ideia de ficar firme. O filtro é tão molengo. Ele é molengo, ele cede, e aí a durabilidade da peça aumenta. Você usa também pros seus bonecos? Em algumas peças. Em alguns mantos, em algumas peças eu uso. Agora aqui, chegou no final, a gente corta. E tá pronto. Lembrando que são duas partes, né? São duas partes, aí eu coloco a mão dentro. Aqui, ela vai ficar... Pra ela ficar de pezinho, eu fiz uma base. Essa base é um molde, é um círculo, você corta duas vezes no papelão e duas vezes no filtro. Aí passa a cola. Aí vem com a cola, ó. Colou aqui. E aqui, pra ficar bonitinho também, a gente coloca uma passamanaria. Aí vai com cola quente também. Tudo com cola quente, bem simples, que nem eu falei aqui, a gente vem com a passamanaria. E cola aqui, ó. Tá pronto, a gente fez essa base. Essa base, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Eu vou... Coloquei aqui, ó. Abre. Ela para em pé. Aí, pra gente... Só que agora, antes de fazer isso, a gente vai decorar ela, que é o seu serviço. Ah, é o meu serviço. Ó, a estrelinha, a gente sempre acha essas cartelas nessas lojinhas. Vamos ficar mais pra lá? Eu te ajudo? Porque fica mais fácil pro nosso Cinegra. Posso colocar pra cá? A gente acha essas cartelas nessas lojas de... de R$1,99? Ah, sim! Só que essa daqui, como eu quero colar bem na pontinha, ela já vem com cola, ó. Vem. Se eu quero colar bem na pontinha, eu vou passar um pouquinho de cola quente. É uma gotinha de cola quente. E a gente cola as duas juntas, ó. Cola aqui. Não, não vai dar as duas juntas. Ó. Colou. Ah, deu. E aí, as... Aí você decora como você quiser. Eu trouxe meia pérola. Ela já vem com adesivo. Aí você vai brincando como você quer decorar ela. Onde que você quer colocar as bolinhas. A gente coloca dos dois lados. Fiapo de cola. A gente coloca dos dois lados. E vai decorando, ó. Decorei de um lado. Vem do outro. Aí é que a sua criatividade mandar. O legal de colocar, como você falou, em mesa de escritório, é que tanto pro lado de quem está sendo recebido, quanto de quem tá trabalhando na mesa, dá pra ver dos dois lados a decoração. E eu pensei nessa peça pra escritório, porque aí a pessoa vai guardar a árvore. Não tem onde guardar. Tem o material já do escritório, né? Então a gente pega a base, coloca aqui, coloca no saquinho e coloca na gaveta. Dá pro ano que vem. Você guarda pro próximo ano. Você quer mudar a decoração? Você tira um pouquinho. Ai, eu enjoei do... Não quero a árvore toda dourada. Eu quero ela vermelha esse ano. Tira os adesivos, que o feltro, ele tratado, você pode colar e descolar onde você quiser. E a sacola fica. E aí você tira, e você vai renovando. A árvore é a mesma, e você vai renovando a decoração todo ano. Ah, ano que vem eu quero ela toda vermelha. Depois eu quero ela toda rosa. Aí você vai escolhendo... Você pode ir mudando. Você pode ir mudando. Só não pode pôr cola quente, senão você não tira mais, né? É, se você colocar cola quente, ela não sai mais. E aí a gente vai decorando como a gente quiser. Esses adesivos, eles são fáceis de manusear. Eu gosto de recortar ele. Você pode diminuir. Esse daqui, ele vem a tirinha, ó. Ele vem a tirinha. Ah! Se você quiser colocar a tirinha também, você pode usar a tirinha, ó. Legal! Você pode cortar, ficar picotando ele e usar de pedacinho, de uma bolinha de cada vez. E aí ele tem várias cores desse daqui, você usa como você quiser. Ou seja, ali ela deu uma espalhadinha nas bolinhas, colocou continhas douradinhas, colocou aquela com strass vermelho. Olha que graça esta árvore que já está pronta. E aí você fica como uma ideia pra você fazer pra sua casa, pro escritório. Às vezes é o filho que trabalha, a filha, alguém pra poder presentear as pessoas do local de trabalho. Então, a ideia da Tatinha é essa. Você tratar o feltro, passar, cortar, costurar com ponto... Caseado. Caseado. E decorar do jeito que você achar melhor. O legal é que dá pra guardar. E com criança, né? Às vezes você quer fazer uma atividade com a criança agora nas férias, você quer fazer uma atividade legal, isso aqui é simples. Ela vai mexer com água, o que a criança gosta de mexer com água, né? É cola branca, não tem nenhum... química, né? E tesoura, tesoura sem ponta. Nada que vai prejudicar a saúde, nada, né? Corta, o feltro ele corta com tesoura sem ponta, dá pra fazer com criança também, é super tranquilo. Agora eu queria que... Pode continuar decorando do seu jeito. Eu queria que você falasse das suas obras, porque pra mim todas elas são lindas demais, ela tem uma delicadeza pra reproduzir os santos, e esse Papa Francisco tá demais. Gente do céu, que coisa mais linda! Tem até... É... São João Paulo II. Ah, é João Paulo II. Eu tô de costa, viu, gente? Eu tô o tempo todo falando... E Padre Pio. É o Papa Francisco, mas eu tô de costa pra ele. Então... É o Padre Pio. Padre Pio e São João Paulo II. Então é o Papa São João Paulo II e o Padre Pio, que tá aqui do lado de marronzinho. Isso. E aqui, Santo Antônio, não São Francisco, porque tem a pombinha. Aqui deu pra ver. Como o chefe, né, tava falando, a gente estuda, né? E eu estudo bastante, eu estou... Eu já fiz um curso, estou fazendo outro curso. Tudo que eu... Essas peças que eu tô trazendo aqui são moldes meus, eu que desenho. Eu passo pro programa coreodral, eu risco, e aí eu faço a arte todinha dele, e aí eu passo pro feltro. Então é um trabalho, manda um tempo. Só que eu tive que estudar esse programa coreodral, que ele não é fácil da gente trabalhar. O meu negócio é só costurar, eu só costurava. Só que pra melhorar e produzir mais, eu precisei estudar mais. Então tem peças que nem a Nossa Senhora da Paz, de Mediogório, é o molde meu, foi eu que desenhei, foi eu que fez todo o processo. E aí as pessoas estão pedindo pra mim dar curso, logo, logo vai chegar um curso aí. De Mediogório e a do... Ah, da Amarelinho. Do manto Amarelinho. Isso, que ele também tá durinho que ele tá tratado. Ah, por isso que ele tá durinho. Olha, essa do mantinho amarelo aqui, nós vamos mostrar pra você. Como a Carla tava ensinando, né, na audiodescrição, e aí a gente tá falando dela, você não tá vendo? Fica difícil. Ela tem a... Vamos lá, fazer a audiodescrição. Ela tem a pele clara, ela tem o manto azul, é o... O vestido azul. O vestido azul. O manto dela é amarelo, por causa do dourado, e é coberto com renda branca. Tem toda a parte, a parte da borda com renda branca. Nossa, tá lindo, gostei disso. Tem o cintinho azul. Tem uma passamanaria embaixo. É lilás. Lilás. Nas mãos também, as mãos tem os dedinhos, o cabelo tá solto, o cabelo comprido médio, tá solto. Tudo feito em feltro. Tudo feltro. Que delícia. E a nossa árvore, já tá decorando o outro lado? É, um lado já acabou. Tá rápida demais, oi? É gostoso fazer essas coisas, porque criança dá pra fazer, né? Eu tenho minha menina pequena, então ela sempre gosta de ajudar. Aí se põe ela pra fazer. Eu põe ela pra colocar. Que boa ideia, hein? Olha isso, gente. Dá pra fazer também. Fazer com as crianças, eu gostei de que você falou de fazer nas férias, mas dá pra fazer na escola também. Também. Dá pra usar o projeto, o molde dá pra usar pra fazer porta-talher, pra você decorar a mesa de Natal, você faz um cortezinho aqui e você coloca o talher, fica a decoração de lugar, entendeu? Você pode pôr uma etiquetinha com o nome da pessoa e decora o lugar da pessoa. Nossa, que ideia boa, Tatiana. Tem muitas opções, você pode deixar de pé também, na mesa, e decorar a mesa também, você coloca de pezinho e você decora a mesa também. E olha, então é importante fazer essa montagem aqui, olha, pra você conseguir, ao abrir as duas partes, eu acho que eu não tô vendo aqui onde tá. Tá certo. Tá. você encaixando, você consegue fazer com que a árvore fique em pé. Desmontou, colocou dentro, você põe num saquinho, guarda na gaveta e pronto, facilitou a vida de todo mundo. De todo mundo. Tatinha, nós vamos colocar agora as formas de entrar em contato com você, o forte do seu trabalho é o feltro. É o feltro e santos, e santas, da igreja católica. Então, se você tem vontade de ter um desses santos aqui, ou de repente é um seu santo de devoção, e você gostaria que fosse feito no feltro essa imagem, então faz o seguinte, entra em contato com a nossa querida Tatinha, que tá vindo aqui hoje pra segunda vez. Segunda vez. Mas é a segunda vez de muitas que eu tenho certeza que em 2024 a gente já vai dar uma laçada na Tatinha pra ela vir ensinar a gente a fazer um dos santos ou outra coisa que ela queira fazer. Sempre bem-vinda. Ó, a outra vez eu vim muito nervosa, foi a minha primeira vez e foi o dia do aniversário da minha mãe, eu não consegui falar pra você mandar parabéns pra ela. Ah, não pode mandar atrás, ele é muito sua fã. Então, como que a mamãe chama? Elenir. Elenir, lindona, parabéns pela filha maravilhosa. Beijão pra valer do aniversário de hoje também. Tatinha, obrigada por estar conosco. Parabéns pela árvore de Natal, pelo carinho e você que assistiu o programa Mulher, você pode rever essa aula no nosso canal no YouTube arroba programamulher.com Beijo grande, fique com Brasil Cristão Criança e com a programação da Rede Século XXI. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau.